NERATAMO E LAMI PENA Então tem mais outra música aí Ntseu pôr Turu MUNIVERSO CAELAMAMMA EEEE Vamos pagar impô O Trener, e Rio Akira É Eu sou a responsabilidade do Biggie Vem me na liré na liré na liré na liré Yawa Yawa MESTA PAPA Ana papa ju sere lani Ana mama mwata milani A shunyeye na shinunu E havo erinaka Mpela ou himerani I nahala utzive lani E have inrumanea Iniria nilive soko Ninaliva liote nensoko Ninaliva liote nensoko Ninaliva liote nensoko Ninaliva liote nensoko A tiana livensoko A lopana nilive soko Ma joven nilive soko La ponte nunu aya Nilive soko mama yee Vamos pagar imposto Nilive soko papa yee Vamos pagar imposto Mama, papa Vamos pagar imposto Nenye nunu Nenye nunu Vamos pagar imposto Nenye nunu Nenye nunu Nenye nunu A tia na liven soco, a lopana ni liven soco Majo ve ni liven soco, il a poti mounmou aya La poti mounmou aya Il a poti mounmou aya Majo ve ni liven soco, il a poti mounmou aya Ni liven soco mama ye Vamos pagar imposto Ni liven soco papa ye Vamos pagar imposto Mama papa Vamos pagar imposto Ye ye nunu Vamos pagar imposto Autoridade tributária de Moçambique Direção de área fiscal de Montepas Caravana de contribuinte Ye O meu muito obrigado Neto Alberto Mato Nuna Mato Nuna Papá Vamos pagar imposto Ye ye nunu Vamos pagar imposto Majo ve ni liven soco, il a poti mounmou aya Mato Nuna Mato Nuna Chefe PC Page Д